zwar 2 a abraza quarto pai quarto é isto masinho a o 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